E aí, vem mais um cantor, vem mais uma cantora, vem mais uma música que nós vamos acompanhar nesse quadro musical movimentado, nesse quadro musical que você, internal, acompanha, que todos nós gostamos de assistir. Vamos ver qual é a próxima canção, qual é o próximo cantor que vamos exibir no nosso quadro musical. Veja só. Mãe Maria agora se danou pra comer cachorro quente, todo dia, toda hora. Meu Deus do céu, como é que pode? Pode ver um hot dog, e eu que vivo tão insaniado, e sou a BRS com vontade de comer. Mas ela não quer me dar, vem um bocadinho pra mim, e quando eu lhe peço um pedacinho, ela fica regulando e me dizendo assim. Agora vem aqui, sou fogo minha gente, eu venho lá do norte, do lado da gente. Estou magrinho, estou magrinho, estou quase voando, e ainda nada, maquigando, ainda só ouve mim. E é assim. Você quer que eu não. 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 Bota uma coisinha aqui no pão. Você quer que eu não. 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 Agora veja que sou fogo minha gente, eu venho lá do norte, do lado da gente. Estou magrinho, estou quase voando, e ainda nada, maquigando, ainda só ouve mim. Você quer que eu não, quem quer que eu não. Ah, cara. É brincadeira essa menina. Você quer que eu não. 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 Quer que eu não. Eu vou underground. É. Vem barcar do dia depois dos resultados. É. Vai campeonato. Não, bê. Balança Tipo Bem meus amigos, não precisa se acompanhar no nosso quadro musical Então eu muito obrigado Até a próxima edição Quando voltaremos com mais um quadro musical Aqui no seu, na sua internet Aqui no Youtube, no nosso canal O programa Tempsolos com música Pode nascer com diversão Que você goste de acompanhar Que você, meu amigo, goste de assistir O 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 que você, meu amigo, goste de assistir